E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês como antecipar o décimo terceiro passo a passo aqui, já entra no aplicativo Santander, aperta aí acessa a sua conta, beleza? Entrou galerinha, digita o seu CPF aí, sem entrar, só esperar carregar agora Aí, carregou, vocês vêm aqui ó, nesses três pontinhos aqui do lado esquerdo da tela Vocês apertam aí, aí vocês descem aqui nessa opção de empréstimo e vem aqui, tem esse opção de décimo terceiro Ou renda, ok? Aperta aí em cima aí, já escolhe aí ó, primeira parcela ou segunda parcela Aí vocês apertam prosseguir Aí prosseguir vocês, valor contratar Que tá lá em cima 1200 né, vamos pôr aí, vem aqui Concluir E prosseguir Muito fácil mesmo galerinha Já deixa o like, se inscreva aí, espero que esteja me ajudando Então é isso aí, vocês lêem, concordam aí ó Aceito os termos, aí tá aqui ó, as taxas Use os, entendeu? Beleza? Aí vocês apertam aí ó, concordam Galera, eu não vou confirmar porque eu não tô precisando agora do meu décimo terceiro, beleza? Então espero que tenha ajudado aí, deixa o like e se inscreva, ok? Valeu!